Você conhece todos os benefícios da vitamina K2, além da saúde cardiovascular e óssea, como por exemplo, saúde das crianças, saúde cerebral e prevenção do diabetes? Você tem curiosidade em saber se a vitamina K2 deve sempre acompanhar a vitamina D? Você que usa anticoagulante quer saber se pode usar a vitamina K2? Se você quiser ter essas dúvidas respondidas, assista esse vídeo até o final. Antes de tudo, não deixa de curtir o vídeo e de compartilhar para todo mundo que você conhece, que é uma forma de ajudar esse canal a crescer e distribuir saúde para muita gente. Eu sou o Dr. Christian Guiá e ensino sobre medicina integrativa e suplementação. Para começar, em termos simples, o que é a vitamina K2? A vitamina K2 nada mais é do que uma forma da vitamina K. A vitamina K que você estudou na escola é a vitamina K1 ou filoquinona presente em vegetais como a couve. Ela é importante principalmente para a coagulação, mas estudos recentes mostram que ela também é fundamental para a saúde óssea. Só que você tem ouvido falar agora o tempo todo em vitamina K2. E o que é a vitamina K2? Nada mais é que uma vitamina K que tem sido mais estudada pela ciência, que por ter uma característica molecular diferente, chega mais fácil a diferentes tecidos, como ossos, sistema cardiovascular, cérebro, músculos e por aí vai. Na verdade, são muitas vitaminas K2 com perfil de absorção e de entrega aos tecidos diferentes. Muitas são produzidas pela nossa microbiota intestinal e a gente não sabe até que ponto o nosso corpo é capaz de converter uma forma de vitamina K em outra. Os dois exemplos mais conhecidos de vitamina K2 que a gente tem são a vitamina K2-MK4 e a vitamina K2-MK7. A MK4 não é bem absorvida pelo intestino, portanto a gente geralmente suplementa a MK7 que é muito bem absorvida. Mas vamos lá, você sabe quais são os principais benefícios da vitamina K2? O primeiro benefício que eu vou citar é para o sistema de coagulação. Sim, a vitamina K2 também chega ao fígado melhorando a produção de fatores de coagulação. Importante saber que isso não aumenta o risco de trombose, mas se você usa anticoagulantes como o Marevan, você tem que conversar com o seu médico que vai ter que ajustar a dose de Marevan à sua suplementação diária de vitamina K2. O segundo benefício da vitamina K2 que todo mundo conhece é para a saúde óssea. E o que a vitamina K2 faz? Você já deve ter ouvido isso. Ela facilita a fixação do cálcio no osso. O terceiro benefício da vitamina K2 certamente você também já ouviu. Ela melhora a saúde cardiovascular. Ela faz isso principalmente diminuindo a deposição de cálcio nas artérias coronárias e carótidas. Quando você olha o raio-x de tórax de uma pessoa que operou o coração ou fez um cateterismo, frequentemente você percebe que essa pessoa tem osteoporose. Frequentemente essas pessoas têm deficiência de vitamina K2. Olha que bonito, ao suplementar a vitamina K2 você consegue reconduzir o cálcio dos vasos onde ele gera doença para os ossos onde ele gera saúde. A segunda forma pela qual a vitamina K2 pode ajudar a proteger o sistema cardiovascular é na prevenção do diabetes, que é o quarto benefício. Estudos recentes têm mostrado que a vitamina K2 também pode diminuir a resistência à insulina. Quando você suplementa a vitamina K2 e ela te ajuda a diminuir a sua resistência à insulina, isso não apenas protege o seu sistema cardiovascular, mas pode ajudar a prevenir câncer, doenças inflamatórias e doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Essa informação combina com o quinto benefício da vitamina K2, que tem sido estudado, que é a diminuição do declínio cognitivo. Isso ocorre em parte pelos benefícios da vitamina K2 para o sistema cardiovascular, o que protege a vasculatura para o cérebro. Ocorre também por benefícios anti-inflamatórios da vitamina K2, de novo, no cérebro. E, por fim, a vitamina K2 é importante na síntese de determinados lipídios, chamados fingolipídios, fundamentais para a proliferação e saúde dos neurônios. O sexto benefício da vitamina K2 interessa não só a você, mas a seus filhos. A vitamina K2, no caso a MK7, tem sido estudada na prevenção de fraturas em crianças. Além disso, o uso da vitamina K2 é aventado em transtornos do fígado, em dislipidemia, em complicações da obesidade, em fibrose císca, em doenças inflamatórias intestinais e muito mais. Até a perfeita formação, simetria e proporção óssea das crianças, que pode levar à beleza e autoestima, pode ser relacionada à vitamina K2. Olha que bonita, a vitamina K2 é importante não apenas para nós, que estamos em idade produtiva e focamos em prevenção, mas também para nossos pais, que têm pontos críticos, como saúde óssea, saúde cardiovascular e declínio cognitivo. É importante também para nossos filhos. Nossos filhos precisam atingir pico de massa óssea muscular. Eles precisam ter uma saúde metabólica e cerebral perfeitas na idade adulta para que sejam mais produtivos que a gente no mundo que vai ser tão desafiante. E como incluir a vitamina K2 na alimentação? A principal fonte de vitamina K2, no caso o MK7, é o natô, um alimento fermentado japonês. Só que nem todo mundo tem apetite para isso ou a disponibilidade de comer natô todo dia. Outra fonte de vitamina K2, só que muito mais saborosa e palatável, são os queijos envelhecidos. Três exemplos de queijos ricos em vitamina K2 são o Edam, o Goda e o Bri. Eu não estou ciente de estudos que mostrem que o nosso queijo canastra é rico em vitamina K2, mas eu acredito que seja também. Outra fonte fantástica de vitamina K2 é o fígado de galinhas. Coitada das galinhas, a gente não deixa elas em paz. Tem que ser galinha caipira e, por sinal, a gema do ovo da galinha caipira também é rica em vitamina K2. E, por fim, a carne de animais ruminantes, como vacas e ovelhas, pode ser bastante rica em vitamina K2. Lembrando que as fontes animais de vitamina K2 geralmente são ricas em vitamina MK4, que não é tão bem absorvida. A exceção é o porco, que frequentemente tem formas mais longas de vitamina K2, como a MK10, de significância incerta. Ou seja, se você quiser mais vitamina K2 na dieta, coma-se conseguir, na toa. Não deixe de incluir nas suas refeições alimentos fermentados, queijos envelhecidos e carnes de animais criados livres. Além da gema do ovo, é claro que é o melhor alimento que existe. E a suplementação? Quando suplementar a vitamina K2? Ao meu ver, sempre. A forma de suplementação de vitamina K2 deve ser a MK7, pois é muito bem absorvida. As doses são extremamente variáveis, não havendo consenso. Podem variar entre 50 microgramas e 300 microgramas ao dia. Só que se você usa anticoagulantes como o Marevan, a inclusão da suplementação de vitamina K2 deve ser combinada com a conduta do seu médico. É ele que deve ajustar as doses de Marevan de acordo. Isso vale não só para a suplementação. Vamos dizer que você nunca coma couve e, de repente, comece a comer couve todo dia. Se você usa o Marevan, tem que falar isso para o seu médico. Resumindo o vídeo, a vitamina K2 é importante para a saúde cardiovascular, para a saúde óssea, para o sistema de coagulação, para a prevenção do diabetes, para a diminuição do declínio cognitivo e para a saúde das crianças. Está presente principalmente em alimentos fermentados e alimentos originados de animais criados livres. Deve ser suplementada junto com a vitamina D. A suplementação deve ser comunicada ao médico caso use Marevan ou outros anticoagulantes e a dose do anticoagulante ajustada pelo médico. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e se inscrever no canal. E não deixa de compartilhar em grupos de WhatsApp. Está dado o recado. Marevan ou outros anticoagulantes